Bom dia, boa tarde, boa noite, americano de Ará, que continua aqui nas terras não tupiniquins. E a notícia de hoje vem do site indiano o Gadwadi, que fala o seguinte, a notícia de ontem, mas estou passando para vocês hoje, dia 7 ou dia 8 de fevereiro, fala o seguinte, que uma nova variação da Royal Enfield Bobber, seria uma Royal Enfield 350 Classic Bobber, com assento único, uma moto que está para ser lançada agora no ano de 2022, que seria uma moto que está na fila aí, com mais uma variação, tem várias variações, da Classic 350. Qual que é a novidade dessa história toda? Gente, a gente já sabe que a Classic 350, que é uma moto baseada na mesma plataforma da Meteor 350, é uma moto que está no Brasil já para homologação, e as notícias são as melhores, que essa moto está lançada ainda no primeiro semestre aqui no Brasil. Estava falando até agora no mês de fevereiro, mas eu acho que, como o fevereiro já está acontecendo, já estão aí quase no dia 10 de fevereiro, hoje são 8, eu acho que não veio para esse primeiro semestre ainda não. Mas essa moto vem em breve para o Brasil, e essa nova variação caracteriza-se como uma moto Bobber, eu não sei se essa imagem é uma renderização, ou foi alguma customização que eles fizeram, não sei se é uma imagem oficial, a reportagem não traz se é uma imagem oficial da Royal Enfield, até acredito que não seja, talvez seja apenas uma customização, mas baseado naquilo que eles, nas informações que eles têm do que a moto irá aparecer. Então, é uma moto que traz a mesma plataforma, a IJ1, da Meteor 350, a mesma cavalaria, o mesmo motor monocilíndrico, 349 centímetros cúbicos, 20.2 cavalos de potência e um torque de 2.7 quilogramas força. Uma moto dessa, eu acho que seria muito bem quista aqui no Brasil, principalmente porque ela separeta muito mais com uma moto custom do que a própria Meteor, né cara? Vamos falar bem a verdade, né? E como nós sabemos que essas motos já estão em homologação aqui no Brasil, essa nós podemos ter a certeza de que realmente virá, porque já está aí sendo homologada, né? Diferentemente de outras motos da marca, como por exemplo, as que não foram lançadas ainda, né? Como por exemplo, as duas motos de 650 cilindrados, que são esperadas no mundo inteiro, né? Como a Super Meteor 650 e também a Shotgun, que nós falamos ontem. Mas a Classic tem uma vantagem, que é o preço dela. Ela fica na casa aí das 187 mil rupias indianas, e se nós convertermos por real, essa moto ela sai na casa aí, na conversão direta, que não é o caso, mas só para a gente entender quanto que é isso, 13 mil, 13 mil e 400 reais. Então vamos botar uma moto dessa aqui, quando for lançada, que vai ser em breve, né? Não sei se esse modelo, porque esse modelo não foi lançado ainda, mas os outros modelos da Classic 350, ela certamente custará mais barato do que a Meteor 350. e vai ser uma moto como opção, né? Eu acredito que ela fique ali na casa dos 20 mil reais. O que vocês acham? Será que vai ser 20 mil? Menos de 20 mil? Não sei, cara. Eu, particularmente, vou pedir desculpa para vocês, estou um pouco gripado aqui. Não é Covid, tá? É simplesmente um resfriadinho. Então, assim, eu acredito que fica na casa dos 20 mil aí. Mas vamos esperar mais uma novidade, mais uma variação. Não sei se essa variação vem para o Brasil, tá? A gente não sabe nada, na realidade. A gente sabe só que algumas variantes ou variações da Classic 350 estão em homologação e serão lançadas muito em breve, né? Já foram lançadas em outros mercados mundiais. E tem uma coisa, um pequeno detalhe, tá? É uma das motos mais vendidas da Royal Anderson, principalmente por esse preço, que é um preço muito mais em conta do que a própria Meteor 350. Então, fica aí a notícia diretamente aqui das terras do Tio Sam, tá? Para vocês aí no Brasil. Dá uma olhadinha na sua inscrição, americano. Veja se o YouTube não removeu a sua inscrição. Se removeu, você refaça a sua inscrição. Ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. E você que nunca foi inscrito, se inscreva aí no canal. Se você quiser fazer parte do movimento Sou Mais Custo, acessa o link do apoia-se, barra Sou Mais Custo, que está na descrição deste vídeo aqui para ajudar o movimento e fazer parte do movimento custo no Brasil. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho